Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo agora de hoje é o episódio 7 de Kingdom. Terceira temporada de Kingdom, episódio 7. Eu tô meio cansado, muita coisa pra fazer, muita coisa pra fazer, então, bom, espero que o vídeo seja mais ou menos. Esse episódio 7 aqui, aliás, eu tenho que fazer o artigo agora, eu tô bem na correria. Esse episódio aqui, ele tratou com a continuação dos 6, que trata com a vingança do general... Nem sei o nome do general, também não vou conseguir lembrar o nome dos personagens coadjuvantes. Mas o roteiro é o seguinte. Temos a tropa do Shin, a tropa de, digamos, dos mil homens. Temos a estrategista e temos o oponente da vez, que é um vingador. Ele faz parte do exército de, se eu não me engano, Shum... Eu não sei. Realmente eu não lembro. É muito exército. É Xiao, acho. Alguma coisa do gênero. Eu não tenho certeza. Não importa. Parta é... O objetivo dele é ter uma tropa de pessoas que tem uma energia negativa, uma energia rancorosa enorme. E essa energia rancorosa é a motivação para eles aniquilarem o exército de Qin. E essa batalha, ela é uma batalha mais filosófica, mais moral, do que uma batalha de fato. Tem dois pontos principais no anime. Vou mostrar as imagens para vocês do que eu falo. Os dois pontos principais é a maldição, que além de ser uma maldição, digamos, fictícia ou de, digamos, contextualização da tropa, ela é uma maldição material. Porque a energia negativa afeta materialmente o Qin. Isso num momento específico do episódio. Ele fica paralisado por causa da energia negativa. Então fica naquela. Existe magia ou não existe magia no cenário? Existe surreal ou algo que extrapole o verossímil ou não existe surreal e algo que extrapole o verossímil? Já num desses episódios ali fala de uma espada lendária. Então, é estranho. Nesse episódio tem toda a carga negativa de sentimentos de rancor, de ódio, que de fato são materializados. Não apenas como motivação, mas como arma na batalha. Então esse é um ponto. Aí vai passando. Os momentos, os soldados de Qin, da tropa de exploração. Tropa de... enfim, de infantaria. Do Qin, né? Que é a tropa de mil homens dele. Se eu não me engano é mil homens. Eles estão ali encurralados. Por essa tropa negativa. A estrategista. Ela vê que tá todo mundo disperso. Que tá todo mundo aleatório no campo de batalha. O que que ela faz? Ela pega e faz um arco... É um tipo de uma... Como é que é o nome daquele instrumento? De... Um arado. Um arado. Ela pega um ponto central na tropa. Faz conexões com os generais. E os generais comandando uma tropa em V. Que comandam uma tropa aqui em V. E vai expandindo horizontalmente essa formação. Não necessariamente em pirâmide. Mas muito mais em espiral. Mas uma espiral com formação, sabe? É como se fossem várias pontas de um arado arando a terra. E ela vai puxando todos os exércitos. Todo o exército de Shin. Do general Shin. Dela também, né? Vai puxando todas as pessoas que estavam dispersas. É uma estratégia interessante. E ela vai aglutinando e puxando. Depois ela vai como se fosse um leque. Ela abre o exército. O exército ele é. Ele vai varrendo e encontrando os amigos aliados. E vai fechando o leque em volta da estrategista. E nisso ela consegue reestruturar as tropas. E além de reestruturar as tropas. Ela consegue coordenar pelotões especializados. Para conseguir com eficiência combater o oponente. Repelir o oponente. Dominar o campo de batalha. E ter um êxito completo no campo de batalha. Ou a força do inimigo é meio que... Se torna insignificante perante essa estratégia da general. Da estrategista do exército. Do exército do pelotão do Shin. Dos mil homens. E aí temos essa saga rancorosa. Que é uma saga mais filosófica no anime. Que não tem a ver com a maldição. Mas tem a ver com os crimes de guerra. Que o estado de Shin. O estado de Shin. Ah, eu estou confundindo os nomes das pessoas. Vou pegar aqui. Espera um momento. Senão eu vou ficar confundindo a pronúncia dos negócios. É o estado de Shin. O Kim. E o nosso protagonista é o Feishi. Feishin. Ou o Shin. Então. Tin e Shin. Tin é o reino. Tá. Beleza. Então o reino de Tin. Ele cometeu de fato vários pecados. Que são crimes de guerra. Com esse general. Que era um dos lendários generais do exército. Há mais de 20 anos. Ou cerca disso. E genocidaram 400 mil homens. Genocidaram. Rendidos. Rendidos. Genocidaram. Enterraram vivos. E enterraram 400 mil pessoas vivas. Isso é. Grotesco. E faz todo sentido. E tem um contexto. Tem um. Digamos. Uma. Uma justificativa. Para esse general. E essa estrategista. Para o general estrategista. Para esse cara. Ter ódio. Ao extremo. Se traumatizado ao extremo. Ele já tem uma gagueira ali. Que é uma gagueira. Aparentemente. Normalidade. Natural dele mesmo. Mas. Ele tem uma gagueira. Melancólica. Sombria. De ódio puro. Assim. Não é. Não transmite tão bem. Porque ele não é enérgico. Mas. Transmite assim. Uma insensibilidade plena. Ele é o cara que. Invadiu vilas. E matou civis. Crianças. Mulheres. E homens. Ele invadiu as vilas. E matava. De vingança. Matou 10 mil. Mais ou menos. De acordo com ele. E aí. Tem todo um debate. Filosófico. O nome dela é Tei. Eu não tenho certeza. É. Não mesmo. Não tenho a mínima ideia. Qual o nome dela. Acho que é Tei. Mas se não foi. Se não for. Paciência. Sinto muito. É. Ou Rei. Alguma coisa assim. Eu não sei o nome dela. Mas. Ela é estratégica do. A tropa do Chi. Do. Shin. Um. E que acontece. Aí tem todo um debate moral. Se a vingança é plena. Matar. Almo em veneno. Ou algo do gênero. Se é válido. Você matar civis. Sendo que. O que morreu. Dos 400 mil enterrados. Eram. Entre aspas. Soldados. Aí tem esse debate. Entre ela. E ele. É ambíguo. Não dá para ter certeza. Se um está certo. O outro está certo. Simplesmente. É morte. Genocida de guerra. É tragédia. Pura. Não tem como. Debater isso. 400 mil vidas. Enterradas. Vivas. Comparado. Com crianças. Mulheres. E civis. Numa vila. Devastada. Por um exército. Qualquer. Que vai lá. E simplesmente. Faz uma varredura. Terra arrasada. Genocida geral. Sem dó. Sem piedade. Não dá para comparar. Uma coisa com a outra. São. Brutalidades equivalentes. Assim. Vira. Bola de neve da guerra. E o. Shin. Fica. O Shin. Com um S. O Shin. Com um S. Falar. Tin. É o reino de Tin. Mas o Shin. Que é o nosso. General. Ele fica todo. Puta. E agora. Que eu vou fazer nessa situação. Vou matar o cara que. Puta. Olha o que aconteceu com ele. O que aconteceu com sua tropa. Aqui. O que eu faço. Aí. A estrategista. Já preparou um plano B. Para cercar. O exército vingativo. Dos oponentes. E aí. Tem a batalha. Porque de fato. É um shonen. Precisa ter a batalha do dia. E a batalha do Shin. Contra esse cara. Que eu não sei o nome. Do reino de Zao. Acho que ele é de Zao. Com a certeza. Do reino de Zao. E é uma batalha. Bem simples. Bem pontual. É só. É. Tipo. Um desfecho mesmo. Ele é. O Shin. É muito mais forte. Do que ele. Só que. Aí tem a magia. A magia do rancor. E paralisa o Shin. E ele leva um golpe. Ele não morre. Ele corta o ombro. O clássico. Golpe que corta o ombro. Que é um clichê do chonês. E tipo. O ombro é o objeto que não faz mal na batalha. Você pode arrancar o seu ombro fora. Ou fazer o que você quiser com o ombro. Que você continua combatente. Então. O golpe do ombro. É famosíssimo. É. Não pega muito no tórax. Para não ter um. Um golpe fatal no coração. Ou no pulmão. Não pode pegar nas tripas. Porque senão você vai. Ser destripado. E vai morrer. Não pode pegar nas pernas. Senão você não vai conseguir andar. Não pode pegar nos braços. Ou pode um pouquinho. Mas. Se pegar muito. Você não vai mais ser combatente. Então é o famoso golpe no ombro. Que passa a armadura aliás. E aí. O Shin. E vence com um famoso golpe no ombro também. Só que o golpe dele é fatal. Então ele mata o general inimigo. Essa foto eu achei bonita. Eu até vou colocar de capa no artigo. Gostei mesmo. Gostei dessa imagem. É. Mas é isso. Esse foi o episódio 7. De Kingdom. Com essa tripla nuance. O rancor do passado. A filosofia do que é certo e errado numa guerra. Por que diabos os reinos estão em combate. Até tem uma pegada que é interessante. Que é o. O Shin. Lembrando do. Do rei dele. Que é um rei que quer unificar. E tirar todas as fronteiras. Do país. E essa unificação é tirada de fronteiras. É uma espécie de salvação. Da nação. É. A apaziguação. Do ódio. Do rancor. Das conquistas. A apaziguação. Do atrito. Da. Da. Afim. Da rivalidade. Do. Do ciclo de matança. Infinito. Que é uma guerra. Que é uma. Que é um reino combatente. Que é onde era a China na época. O estado dos reinos combatentes. Que era milhares de pessoas morrendo. Por guerras idiotas. Por território. Por alimento. Por coroa. Por vingança. Por tudo quanto é motivo. O mais babaca possível. As pessoas. Se matam. Hoje em dia elas se matam por. Qualquer coisa. Continua. É. É mais gerenciada. É mais engrenagem. É mais social. É mais aceitável. Mas ainda continua a mesma coisa. Tem guerras. É. Programadas. Isso é muito. Triste hoje em dia. São guerras estratégicas. Tipo a guerra dos Estados Unidos. Contra os países do Oriente Médio. Ou a guerra ali. De alguém com alguém ali. Por. Quase guerra de entretenimento. Literalmente. Para manter a indústria. Então. Isso já é um pouco mais moralista. Da minha parte. Mas é um debate extra. Que a gente pode debater. Se o nosso rei. É. Júnior Grande. Comandante do Xin. Que eu não lembro o nome. Eu acho que é. Yang Zhang. Wing Zhang. Ou Yang. Yang Zhang. Acho que é Yang Zhang o nome dele. Se eu não me engano. É. É o rei. Que. Tem essa. Essa filosofia. De. De. Reunificação. De. Apaziguamento. De pacificação. De tudo. E. Lógico que. Não varre para debaixo do tapete. Do que foi feito. Mas. Como ele é um reino unido. E único. É. A gente se vira internamente. Vai ter guerra civil. Pode ter guerra civil. Saiu. Aí você joga o exército em cima. E apazigua. Forçadamente né. Porque guerra é uma porcaria constante. Não teve nenhum. Real. Real. Estratégia ali. Tirando a cavalaria aqui. Alguma coisa ali. Nesse episódio. Como todos os episódios. O pessoal. Ele para de lutar. E fica de telespectador. Em volta das batalhas. Ou em volta dos Jutsus. Dos discursos no Jutsus. Que é uma coisa de Naruto né. Mas tem um pouco também. Aqui em Kingdom. Na verdade. Bastante nesse episódio. Que é você parar tudo. E ficar conversando no meio do combate. Depois. Teu desfecho. E quando você está conversando no meio do combate. As pessoas ao redor. Elas. Param. Ficam olhando. E esperando. É estranho. Eu sei. Eu particularmente. Estou encasquetado com isso. Com o anime. Isso. Perde um pouco a qualidade. Porque. É meio. Sei lá. Sem noção. Mas. Faz todo sentido. Porque se você não fizesse. Esse discurso no Jutsu. E essa contextualização filosófica. Moral. Crítica. Da guerra. Dos motivações dos personagens. Do aprofundamento do inimigo. Ia ser só a mesma coisa. Que você jogar Age of Empires. Que é você. Ter peças no tabuleiro. E ficar vendo as pessoas. Se matando. Carne oficina. Não teria nenhum tipo. De vínculo emotivo. Nenhum tipo. De vínculo. De protagonismo. Só ia ser. Como assistir um tutorial. Militar. Quase um documentário. E não ser um anime. Então. Para ser um anime. Para ser uma obra. Fictícia. E mais. Romantizada. Faz todo sentido. Eles pararem. E ficarem. Observando os caras. Conversando. minutos. E depois. Se matarem. Porque sim. Ah. E tem um momento. Ou outro. Que mostra alguém. Se matando. Alguns. Do exército inimigo. Avançando. E tal. A reunificação. Do exército. Do xin. Pela estrategista. Que é muito interessante. Eles fazem o cerco. No exército inimigo. Aniquilam eles. Ou prisioneiros. Ou aniquilam. O general caiu. Então não sei. Se vão aprisionar. Ou se vão aniquilar. Eles. Esse batalhão. Perdeu. Quanto final. E é isso. Esse foi o episódio 7. Acabar por aqui. Obrigado por me ouvirem. Episódio legal. Um pouco. Enrolado. Um pouco. Truncado. Mas. Tem que fazer. É. Muito mais. De. Moral. De. Storytelling. De contar história. Do que de fato. De ação. E tudo bem. Paciência. Mas é legalzinho. Então é isso aí. Até o episódio 8. De Kingdom. E eu tenho que fazer o artigo agora. Até mais aí pessoal. Falou-se.